Fala galerinha linda! Abraço a todos, viu? Vou fazer o carpinteiro especial a toda a galera que curte o nosso trabalho, Brasil afora, tá bom? Em especial meus seguidores do Instagram e também do Facebook, toda a galera que curte demais o nosso trabalho. Escute gente, é pedido viu carpinteiro, bora ver como é que fica ao vivo. Bora lá? Um conto de fadas, e um carpinteiro, sozinho sem nada, e eu sem dinheiro. Eu amava a princesa, mas ainda da terra, eu tinha certeza que nada era pra ela. Diga meu benzinho, que você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. Eu amava a princesa, mais linda da terra, eu tinha certeza que nada era pra ela. Mas um dia ela passou, sem nada saber, quando eu a vi, amor, e com ela fui viver. Eu amava a princesa, mas ainda da terra, eu tinha certeza que nada era pra ela. Mas um dia ela passou, sem nada saber, quando eu a vi, amor, e com ela foi viver. Eu faço o carpinteiro, e você é princesa, eu sem dinheiro, e você com nobreza. Valeu galerinha linda! Abraço a todos, muito obrigado por tudo, viu? Um abração do Fera, Romil do Show, pra você, tá bom? Abraço gente, tamo junto! Tá bom, gente! Tchau!